M МУЗЫКА Música Música Eu sou pazzo, eu sou pazzo, e voglio ser a equivoquia, cimbo fora da casa minha, eu sou pazzo, eu sou pazzo, eu sou pazzo, eu sou o povo que me espera, eu escuto quando vado de fredda, não me dame sem ragione, eu não sei que sou um errore, e na vida eu devo vivere almeno, um giorno da leone, era stato questa volta, não me devono dannare, perché eu sou pazzo, eu sou pazzo, e hoje voglio parlare. Mãe, 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 mãe E não sou mais louado, eu sou mais louco, eu sou mais louco, eu sou mais louco. Mas quem diz que o masanheiro é um bom, não é mais um bom, eu não sou mais louco, eu sou mais louco, eu sou mais louco. E a faca é uma mão de puta para ser levado, masanheiro é um show, masanheiro é um bom, eu sou mais louco. E a faca é uma mão de puta para ser levado, eu sou mais louco, 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 eu sou mais louco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí